Em todo o Brasil, a insatisfação dos consumidores com as operadoras não é novidade. Isso se reflete no número de queixas junto aos serviços de proteção ao consumidor. Em 2011, o Ministério Público tenta, junto à comunidade, fazer com que as operadoras mudem de atitude e melhorem o sinal em Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul, para variar, não foge a regra. A promotora Débora Becker vai nos falar, a partir de agora, sobre uma ação que o Ministério Público moveu contra as operadoras vivo e claro. Bom dia, promotora. Bom dia. Aqui no Ministério Público existia um inquérito civil que acompanhava essas denúncias que vinham sendo trazidas pela Câmara de Vereadores, pelo Escritório de Defesa do Consumidor, pelo CIN de Lojas, Cacisque, CDL, entidades representativas que nos denunciavam que tanto na zona rural quanto na zona urbana o sinal não atendia os consumidores a contento. Desde então se acompanham as medidas que vêm sendo tomadas. O Ministério Público, em nível estadual, tem seus programas e projetos institucionais e um deles também é a defesa do consumidor nessa área de telefonia. E em 2015 foram celebrados ajustamentos, foram feitas reuniões periódicas com as empresas, tudo isso em Porto Alegre. E mesmo com esse engajamento institucional, aqui em Cachoeira não se verificou nenhuma melhoria do sinal. Então, em razão disso, agora, em 2017, nós acionamos Cacisque, essas mesmas entidades que já vinham nos trazendo, nos reportando essas situações, indagamos novamente sobre os resultados desse acompanhamento, verificamos que não estava contento. Então, numa parceria interessante, muito bacana que a gente conseguiu fazer, essas entidades nos trouxeram até mesmo levantamentos técnicos feitos por técnico, por um profissional que fez uma medição, ainda que unilateral, ainda que provocada por nós, mas que fez essa aferição para que nós pudéssemos informar, então, ao Poder Judiciário com mais segurança e não apenas com o relato, com a vivência nossa, que já nos dava fortes indicativos disso, mas também com esse levantamento da qualidade insatisfatória realmente do sinal no centro da cidade, nos bairros, na zona urbana. O HCB também nos prestou informações, então, foi um engajamento coletivo que culminou com esse pedido para providências. A partir desta ação do Ministério Público, já aconteceram audiências com as operadoras. A Vivo e a Claro reconhecem que há deficiências no município ou não? Já foram feitas audiências, sim. Antes do pedido liminar feito, ele engloba, eram diversos pedidos liminares, para que eles fossem sendo atendidos pelo Poder Judiciário. E, antes dessa análise, os juízes daqui de Cachoeira do Sul entenderam pela possibilidade de se tentar uma composição em um acordo. Embora as duas operadoras aleguem não haver irregularidades e aleguem estar sendo prestados satisfatoriamente esses serviços por elas, a Claro se mostrou um pouco mais transigente, um pouco mais aberta, a tentativa de diálogo, a tentativa de avaliação desse sinal. Aquilo que existe na teoria, aquilo que os seus índices de aferição dispõem, segundo a Anatel, e aquilo que se consegue utilizar realmente desse sinal em Cachoeira do Sul. Então, a Claro pediu e foi autorizado que, num prazo de 60 dias, ela apresentasse um resultado de aferições aqui em Cachoeira do Sul. A Vivo não acenou com essa possibilidade e já pediu, então, que houvesse um pronunciamento judicial a respeito dos pedidos do Ministério Público e foi, então, que surgiu essa liminar que vem sendo noticiada desde a semana passada. E o que, especificamente, que essa liminar da juíza Magali, ela determina para as operadoras? Em um primeiro momento, essa liminar autoriza que aquele consumidor insatisfeito com a prestação do sinal da telefonia ou do sinal de dados, né, da internet móvel, tanto da zona urbana quanto da zona rural de Cachoeira do Sul, rescinda o contrato ou cancele o contrato sem qualquer imposição de multa ou outro encargo ou penalidade. Se o argumento for a má prestação do sinal, está autorizada, então, a rescisão desse contrato sem nenhum ônus para o consumidor. E também determinou que, em 60 dias, a Vivo dissesse quais as medidas que ela pretende tomar para restabelecer ou melhorar a qualidade do sinal e da internet em Cachoeira. E ainda determinou que a Anatel remeta para o Poder Judiciário informações do acompanhamento que ela, como agência reguladora, desenvolve e desempenha periodicamente aqui no serviço também de Cachoeira. A princípio, essas determinações valem apenas para a Vivo. Exatamente, exatamente. Até a Claro se comprometeu a apresentá-las junto com os documentos que trouxeram as informações de Anatel, informações dos seus estudos técnicos. E essa autorização de cancelamento, sim, somente para a Vivo. Promotora, a partir de agora isso já está valendo. Qual deve ser a atitude do consumidor que está nos assistindo nesse momento e que queira realmente fazer o cancelamento do serviço, mesmo estando dentro do prazo ainda de carência, porque existe esse prazo? Exatamente. Essa decisão já está valendo, a atitude que o consumidor pode tomar é procurar o ponto de venda, as lojas autorizadas da Vivo, ou acredito que talvez até pelo telefone no centro de atendimento de relacionamento com o consumidor e fazer esse pedido. A Vivo ainda tem prazo para recorrer, é possível que o próprio Poder Judiciário nas instâncias superiores modifique essa decisão, mas hoje a decisão está valendo, sim. E para os próximos passos agora, nós vamos instruindo a ação, produzindo provas, vai haver resposta da Vivo, resposta da Claro, argumentação dos dois lados, produção de provas, talvez perícia, oitiva de testemunhas, para que a gente consiga não só confirmar essa liminar em sede de sentença, mas também que a gente consiga uma efetiva melhoria da qualidade do sinal, que é muito maior, muito maior, é o real objetivo do Ministério Público. Esse cancelamento foi um paliativo. As operadoras poderão continuar vendendo planos até toda essa situação se resolver, ou isso também está previsto? Era um pedido do Ministério Público, está lá, como um dos pedidos, que não se permita a venda, enquanto não houver uma melhoria significativa, substancial disso. Para a juíza Magali, aqui nesse primeiro momento, não ficou demonstrada ainda a insuficiência a ponto de justificar esse trancamento das vendas. Então, é um pedido que segue valendo, é um pedido que segue existindo nos autos, e nós vamos agora tentar robustecer mais a prova para que ou haja uma alteração da qualidade, ou que se ela não houver, que a gente demonstre nos autos claramente que do jeito como está, nós não podemos comportar mais clientes novos aderindo a novos planos. A partir de agora, a gente vai continuar acompanhando o sinal, a qualidade do sinal, o diálogo está sempre aberto com as operadoras também. Os consumidores que tiverem insatisfação, que sigam levando elas até o EDECOM, aqui em Cachoeira do Sul, é uma forma mais facilitada de o Ministério Público se comunicar com a comunidade, porque, periodicamente, eu solicito ao EDECOM essas informações daqueles consumidores que procuraram, da solução que buscavam, do que se conseguiu nesses atendimentos. Então, podem seguir procurando esse escritório aqui para que ele reporte isso e tudo isso venha parar nesse processo aqui e chegue às mãos do Poder Judiciário.